Bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês cuidem e convido vocês para ficar até o final. Nosso bolo já está passado chantilly, é Norcal chantilly mais sabor leite em pó e aqui com bico 113 a cor aqui é verde bandeira, bora lá fazer um trabalho aqui nesse bolo, vou fazer a base toda verdinha, vou começar por aqui porque a emenda eu não quero que apareça aí no bolo e vamos fazer o trabalho com o bico deitado e um sobe e desce dessa maneira aqui, verde bandeira da iceberg e esse babado pode ficar maior ou menor, depende desse movimento aqui que estou fazendo com a mão que é um sobe e desce. E quando o chantilly dá no grito né, agora lá eu vou fazer um gostinho aqui ó, aqui ficou mescladinho, porque eu usei a mesma manga de confeitar e aqui continuo com a mesma manga de confeitar e vou dar um pouquinho mais de clareado. Aqui vamos deixar ele todo verdinho. Eu gosto sempre de deixar a base mais escura e o restante uma tonalidade aí mais clara. E olha que bacana o nosso verde aí, e aqui na parte de cima também, aproveitando aqui que está na manga de confeitar, bem aqui também e vamos a babada aqui ó. Agora com o bico em posição deitada, a gente só vai fazendo esse movimento aqui ó, esse movimento de zigue-zague e vamos aqui na parte de cima com o bico 18, fazer aquele trabalhinho. Quem quiser marcar com o palito para seguir também, dá muito certo. E aqui eu venho fazendo essa parte. Olha, eu fiz muito rápido, pronto, deixa eu ver se eu consegui emendar aqui, pronto. Um ponto, mas tem do jeitinho que a gente tem que ir meio devagarzinho, pressionando o chantilly. E agora aqui, aquele torcidinho para o acabamento e mais um bolo simples, aí mas feito com todo carinho. As donas cerejas. Olha, eu vou colocar só assim ó. E mostro para vocês. E mais um bolo aí finalizado, simples, feito com todo carinho. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.